E vai! Nossa, passa rápido! Vamos lá! O que é isso? Morrorou, Rafael! Vai, vai, vai! Ai, meu Deus! Tá certo? Sai esse carrinho! É muito alto! Gente, é muito alto! Meu Deus do céu! Vocês não tem ideia! E é rápido! Tá tremendo! É rápido! Ai, Jesus Cristo! Agora estabilizou, estabilizou! Nossa, tá entupidinho o ouvido! Entupendo! E aqui é aberto, ó! Não tem vidro não! É bom que vem o vento! Pra todo lado, é lindo! Impressionante! Olha pra trás! Não! Meu Deus! Dependa! Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo! Foi maravilhoso pra gente! A gente gostou muito! Muito!